Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte, a gente tá aqui na nossa casa de praia, maravilhosa, de frente pro mar, não dá pra ver, mas olha aqui, mas tá lá, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá aqui, tá lá, dá pra, aqui deu pra ver que é mar, dá pra ver, dá pra ver que é mar, ali inclusive, ó, vocês tão achando que aquilo ali é a cidade, ali no fundo, não, são navios, são navios que estão no fundo ali, acesos, entendeu, deve ter muita gente nesses navios, mas enfim, ó, rapaziada, é o seguinte, No vídeo de hoje a gente vai fazer um experimento com meus cachorros, entendeu, eu tô curioso pra saber o que que aconteceria se eu esmaiasse, né, na frente dos meus cães, o que eles fariam, será que eles cuidariam de mim, será que eles ficariam sem saber o que fazer, será que eles avisariam as outras pessoas que eu caí ou que aconteceu alguma coisa, a gente só vai saber depois de a gente testar, certo Vini? Boa, fechou Então assim, tchau, vem cá, olha isso, rapaziada, isso não é um cãozinho, mas é a gatinha que a gente resgatou da rua, tá, eu quero ver também o que que ela faria se eu caísse Ela ia ficar brincando de você Será que, será, será que ela viria, será que ela tentaria fazer alguma coisa, ela tá me unhando aqui, mas ao mesmo tempo com ele fechado, não tô entendendo é nada, mas enfim, eu quero ver o que que esses animais fariam, tá, a gente vai testar um por um pra ver qual que seria melhor numa situação dessa Boa, quem seria o mais herói? Exatamente, quem que cê acha que é, Vini? Mano, então, eu acho que o Ted, por ele ser mais agitado, mais inquieto, eu acho que ele se importaria mais, eu acho que ele vai ligar Acho que o Ted Vamos testar? Vamos testar, vamos testar Ó, vamos testar primeiro com a gata? É, cê já tá com ela na mão Ela já tá aqui? Então vou colocar ela no chão Isso, agora vou cair, ó É, então, eu acho que... Ela tá olhando Ela tá... Não Eu acho que... Minha mala, minha mala Minha... Minha mala Ela... Ela ignorou? Totalmente, tipo... Corre, deitou Ela vai dormir Vai, é... Ela, tipo, ignorou que eu tô no chão Totalmente, e ainda foi dormir na minha mala, né? Ela vai vir Será? Acho que ela vai vir Ó, ó, ó Meu Deus Ela veio Ela veio Ela veio Ela veio Ela veio Ah, já sei É porque tinha uma abelinha em mim Entendi, foi esse o motivo, então É porque tinha uma abelinha em mim, por isso que ela tava... Então, querendo ou não, ela te salvou É verdade, ela me salvou Você tomou uma picada de abelinha em mim Não, filha, não, você vai tomar uma picadinha na minha, irmão Mano, então ela te... Fica de boa, hein Ela te salvou da abelha Mano do céu Você ia tomar uma picada de abelha E eu só fui ver depois, velho E você foi ver só depois Só depois que ela me salvou Pô, então ela me salvou Me salvou Me salvou Me salvou Caraca, princesa, obrigado Ela tá... Piora pra abelha Piora pra você ver? Pior que ela te salvou mesmo Ela me salvou de verdade Ela... É verdade, a abelha tá ali Olha ela preparando pra... Pra... Pra dar o bot, ó Ó Ó Eu acho que ela vai Eu acho que ela vai Eu acho que ela vai Ela vai Ela foi Não, não, não Não faço não, filha Você vai acabar... Filha, não deixa a terra Deixa ela ir Daqui a pouco ela saída Deve ir embora pra outro lugar Vamos fazer o seguinte? Vamos testar agora com os cães? Vamos, vamos Vamos pegar o Ted primeiro? Bora, pode ser O Ted, o Ted Vamos pegar O Ted já tá aqui Ó, filho Ó Agora você vai ter que salvar o papai Viu? Mostra pro Vini Que o Vini Estava certo Você Vai me salvar Pode ser? Confio em você Vamos lá Três Dois Um Vamos ver Opa, ele veio aqui no meu pé Eu acho que ele tá, tipo É, Breno Eu não sei se ele importou muito, não Ó Ó Vou fazer massagem Meu Deus É, ele sim É Eu não posso mexer Eu não posso mexer Fica parado Fica parado, ó Vamos ver Eu não sei A velha não tá chegando em mim, não Hã? A velha não tá chegando em mim, não Não Ah, eu não sei, Breno Ele não fez nada É, eu não Ó É, Vini, eu acho que o Ted não fez muita coisa É, eu acho que também Ele ficou tentando me lamber, né? É Mas às vezes ele percebeu Isso Mas ele não sabia o que fazer Exatamente Talvez ele tava andando no ambiente Procurando algo Alguma ajuda, sei lá Ou realmente Tava nem essa Essa chance Vamos tentar com o Mike agora? Vamos com o Mike Boa Então vamos lá Ted, vem cá, filho Agora é a vez de seu irmão Tá bom? Dá um abraço pro papai E vamos buscar o Mike agora Rapaziada, o Mike já tá aqui preparado Porque eu te dava um, filho Só o papai, tá? 3, 2, 1 e... E simplesmente sentou Na sua frente Tipo Mike Salva o papai O papai tá caído, Mike É, velho Mike, não, eu não Papai, ó Papai Ai, papai Mike É, velho Não deu bom Ai, velho Mike Você não salvou papai, Mike Por que você não salvou papai? Por que você não quis salvar papai? Papai te ama tanto Papai te ama tanto Por que você não quis salvar papai? Ei Papai te ama tanto, filho Papai sempre te salvaria É, rapaziada Eu acho que não deu muito certo Eu acho que no final das contas Eu acertei, hein É verdade O Ted foi o que mais Preocupou Vindo no meu rosto E percebeu que eu tava de olho fechado Sim, subiu em você É verdade É verdade Vamos colocar agora Mas e o Ted? Os dois, eu pensei nisso Os dois juntos Boa Deixa eu ver Aí, rapaziada Os dois até agora Agora é a prova final Porque aí é os dois juntos Tá preparado? Preparado Vamos lá Três, dois, um Vem Eu acho que o Ted percebeu O Ted percebeu O Ted tá preocupado O Ted tá preocupado? O Mike tá suave Tipo assim O Mike deitou O Mike deitou Tá de boa aqui O Ted tá preocupado Será que ele tá tendo a levantar? Acho que o Ted tá preocupado Será que ele tá tendo a levantar? Eu acho que sim Que ele subiu em você Tentou passar de um lado pro outro O que você não se preocupou Com o meio do Mike? Ó, o Mike foi Fez a mesma coisa Da primeira vez Ó, a gatinha tá vindo aí também Tá vindo? Tá O Mike Virou um tapete aqui O Ted tá bem preocupado Ah, velho Por que nenhum deles me ama? Não, mas ó Agora eu vou falar com você Meu ponto de vista O Ted se preocupou mais Ah, quando eu levanto Aí o Mike vem E fica perto de mim Na hora que precisa Ele quer carinho Quer É Mas quando precisa Ele se está longe de mim Quando não precisa Olha aqui Vê se eu aguento Você tem que ser mais amoroso Com o papai Olha isso, velho Olha isso Vê se eu ganho isso aqui Não, na hora que precisa Na hora que eu precisei Você não tava, né? Mas agora você quer É, Mike Meu Deus do céu É, Mike Olha, olha aqui Olha Olha lá Virando tanto de cabeça Olha só Que que é isso, filho? Ei Agora você quis ficar comigo, né? É, rapaziada Pelo visto Não é Todos os animais Que salvam As vidas Dos donos do chão Mas eu acertei O Ted Você aceitou Mas sinceramente Eu acho que eles nem sabiam O que tava acontecendo Nem sabiam O que tava acontecendo Eles achavam que eu tava Deitado dormindo Ou deitado descansando É Por isso que eles não fizeram nada Entendeu? Eu amo muito Os meus cachorros Amo muito A nossa gatinha nova Que tá aqui Inclusive Olha que lindinha Olha Ela é linda demais, velho Eu amo ela muito Eu amo muito você Não, Ted Sai Porque senão ela Vai coisar Eu amo muito você Viu, filha? Muitíssimo Enfim, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Foi mais um vídeo Testando mesmo O que que eles fazem Quando eu finjo Que cai no chão Tá? Muito obrigado pra todo mundo Que assistiu Lembrando que tem dois vídeos por dia Então se você não for inscrito Se inscreve no canal Pra você não perder E é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Um beijo e tchau